Fala rapazes, tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui no Mad Max com o nosso amigo Max e a gente tem que falar com essa Tenderloin Calma aí ô chan! Vamos junto! A flaca está aqui cheirando fumo! Vamos ali! Nossa senhora, esse jogo é muito bugado né? O que é que eu entrei? Definitivamente não é por aqui né? Vamos! Como é que eu entrei ali viado? Puta, tem uma porta aqui velho, eu sou burro! O anel, ai que delícia! Entrei no anel! Opa, deixa eu solupiar aqui os bagulho aqui né? Se não sou besta! Antes de falar com a mina, eu vou solupiar as coisas aqui Ela está doidona ali também Eu... Já venho aí tia, calma ai! Cadê o resto dos sucatas aqui? Tem 5 Não tem mais o cara, tá? Vou falar com a Minnie então, vai foda-se. Nossa, ela tá cheiradona, velho. Eu preciso de um lutador. O que você quer dizer para mim? Você quer me lutar? Não, eu preciso de um lutador. Alguém para se juntar para a Gastown Races. Oh, Races. O sabor de sangue em seus olhos. Vão seu próprio, alguém de outro, não importa. Você está vivo enquanto a morte está em todo mundo. Você quer me juntar? Ah, estou chocado. Nossa, a mina cheirando... cheirando o arco... tóxico. Retornar a Crawdad... 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 Aposto que ela está devendo, eu vou ter que fazer uma corrida para o cara, né? É óbvio, né? Beleza... Beleza, tem mais um bagulho aqui, uma sucatinha, que as duas sucatinhas estavam faltando. Estão faltando. Estão faltando mais uma ainda. Uma coisa aqui atrás? Estão faltando uma sucatinha só aí. Estão faltando uma sucatinha só aí. Estão faltando uma sucatinha só aí. Crawdad... Crawdadad... Estão faltando uma sucatinha só aí. Estão faltando uma sucatinha só aí. Ah, eu tenho que arrumar meu carro. Beleza. Mas o seu reino está sobrevivido por Scrutus. Nós vamos lidar com ela. Beleza, vamos lá pincai. Faltando uma sucata, viado. Vou apretar essa bodega. Cadê essa sucata de acho? Cadê como eu subi? Sei lá. Vamos lá. Reduzir a ameaça no território da pincai. Você está de brincadeira. Ai, que saco, hein? Nossa, dificuldade 5, viado. Vamos começar pelo seguinte. Vamos começar aqui, né? Vamos começar nesse trem aqui. É mais pertinho. Sei lá qual é mais perto. O que é foda esse jogo, velho? Você ser obrigado a ficar fazendo side mission. Eu odeio o game que te obriga a fazer side mission, cara. E aí? Puta vida, bicho. Droga. Vamos tentar liberar um pouquinho aqui, pelo menos. Aqui vem o... 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 O que é ali? Vai ver o acampamento. Acampamento não dá nada. Caraca, ainda bem que tá só um pouquinho longe o bagulho, né? Quase nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho me abaixou. Eu vou por fora da estrada, porque se aparecer um comboio ali, eles não me veem. Ah, está aí. Ah, está aí. Ah, está aí. Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais um bagulho aqui do lado. Vamos lá. Ele falou que aqui é o quê? Tá, tem alguma coisa aqui. Será que é um bagulho de pneu? Não. Não. Ah, é um bagulho de pneu. Tem mais um bagulho de pneu. Não, não. Não, não. Ah, aqui... Ué! Achamos os pneus... Caraca, sem querer eu achei o que eu queria... Os pneus melhores... Os pneus melhores... O que? O que? Oh, não. Eu me curto também pelo que os rôde-se pedindo nos pôs! Não! Eu me curto pelo pensamento dos rôde-se pedindo nos pôs! Nossa, eu estava viajando aqui Aqui, velho Vai vir para cá mesmo? Nossa, o cara se explodiu O que mais temos por aqui? Eu tenho aqui alguma base Vai demorar demais para a gente limpar essa área Como é que tem alguém aqui? Espera aí gatinha Eu vejo as pilares de fogo de fogo de fogo Todos os campos de fogo E você, com os dedos e os dedos mortos Talvez este é o seu trabalho É, e não lhe chamem Shirley Deixa os caras direitos Eita Que é da mãe Venha Atrás da pedra aqui Olha minha amiguinha É isso Tem mais alguém aqui Eita Está bem ligado Olha aqui Ah, ele bugou ali Tá, ele tá bugado ali, vambora Três otários Escorre que tá vindo a gente Ui Vai Vai! Eita porra! Eita porra! Você conseguiu! Eita? Não vai, beleza. Deixa eu sair. Tenha um olho no carro. Sim, tenho um protetor. Não perdoe, por favor. Cadê a escada que estava aqui? Merda, eu tenho uma, eles apertaram e botaram errado! Não perdoe! Dá bem que tem um som aqui. Porra, duas balas de rifle só. Eita porra! Portão enorme! Puta! Portão enorme! Puta! Precisa de muita munição aqui. Derrubar aquele bagulho ali. Tem outra entrada por aqui não? Talvez tenha porque tem um diabo ruim aqui. Vou pegar a informação aqui. Essa pessoa vai ter informação pra gente. Fala aí. Fala! Fala! Pamu! Obrigado! Vai precisar entrar ali, deixa eu tentar subir por aqui, mas acho que não vai ter nada aqui. Acho que tem que ir para o outro lado... Beleza, então... Como é que eu vou derrubar aquele portão desgraçado, tem que ter uma outra entrada por ali... Não sei por onde, mas tem! Tem que ter outra entrada! Tem nenhuma entrada aqui secreta, escondida? Tem que entrar pela pista de cima... Deixa o carro aqui mesmo! Ai meu filho! Tem que estar pelo lado! Não sei se dá muito certo não, mas é o que tem! Tem que estar por aqui! Tem que ter uma entrada 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 ali por cima! Acho que não! Não tem cara! Vou tentar entrar pelo portão mesmo, mas como é que eu vou arrumar aquela merda aqui Tem que ter uma entrada aqui! Tem que ter uma entrada aqui! Tem que ter uma entrada aqui! Deixa eu ver! Tem que ter uma entrada aqui! Tem que ter uma entrada aqui! Tem que ter uma entrada aqui! Tem que ser ali! Tem que estar ali por aqui! E aí eu vou querer! Vou ter que estar ali por aqui! Tem que estar ali por lá! de força eu não vou conseguir só dá uma bazuca para te estourar essa porra ali tem uns bagulho aqui, cacete o que teria isso daqui? tem uma escadinha ali deve ter um jeito de subir ali não, tem que derrubar aquela escada ali aquela ali é para ir embora e não para chegar tem que dar um jeito de entrar com o carro mesmo bosta vai ter vindo de carro né mano só uma zebra mesmo né o que é? o que é? Que saco! Só tem um combustível por aqui, para explodir aquele portão Precisa dar um jeito de explodir esse portão ai meu filho Vamos lá que uma hora vai, vai foda-se Vou laçar tudo esses bagulhos aqui, mas não Precisa usar uns 10 aqui Não tem nem cócega no portão ainda Mano, o bagulho explode, viado Ó foi Vai, né Cuidado o carro Sim, claro, aqui é o meu segredo Beleza Tem 13 tanques ai, 13 Os caras deveriam ir aqui? Não! Não! Vamos! Vamos! دة Ákan Veja Poster 하지만 Ovo Ovo 개 ko Ovo Fy Eu estou defendendo! Estou caindo agora! Tem mais gente aqui? Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Droga! Ui, estou defendendo! Droga! 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 Pera. Vou baixar esses caras daqui. Come aí! Show! Tem uma arma por aqui que eu vi. Pega aí! Pega aí! Pega, meu filho! Você é burro! Tem uma área aqui. Como é que eu entro aqui? Explodir isso aqui, né? Charma. Deixa eu colocar a subinha aí. Sumiu. Vamos lá! Boa! Faquinha! Gostei! Tem umas pecinhas aqui. Show! Tem duas opções, ir para lá ou ir para cá. Para cá primeiro? Tão! O que? O que? o 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 Ui! Ui! Corre! Corre! Ah, volga! Ui! Tá vendo? Vem aqui, maluco! É você mesmo! Ui! Droga! Bala! Toma! Ui! Morre, diaburrui! Não tá vendo nada! Não tá vendo nada! Tem uma insignia ali dentro... Nossa, cara que eu passei por aqui e nem vi nada! Show! Pega meu filho! Tem um bagulho ali em cima! Tem um bagulho aqui! Deixa aqui pra ver! Vamos lá! Nossa, eu tô seguro! Puta merda, viu? Bugado! Opa! Deixei o cantil! Sobrou um bocadinho? Pera aí... Se eu precisar beber água, eu bebo! Olha, tem boba explosiva aqui! Olha, se eu tivesse vindo aqui! Pera aí! Sério? Tô entendendo! Ah! Tem um bagulho ali! Olha! Olha aqui! Olha aqui! Yes, baby! Tem que ver Vou até levar um Vou pegar nossa lança aqui de volta Tem alguma coisa aqui em cima? Vamos ver As ficatinhas ali Eu vou ficar indo e voltando Vamos ver Não chegou lá, beleza Vamos voltar lá Eu vou pegar outra daquelas lanças lá Eu vou ficar indo e voltando aqui então Opa, tem uma munição ali que eu vi Mais uma faquite Mais uma faquite Boa Um Eu não vi que vai vir por trás Olha o que vai vir Merda! Oh, eu defendi! Da onde vieram aqueles caras, eu não sei. Não tinha ninguém ali atrás. Ficou bem mesmo, deixa eu tomar uma água aqui. Encher um pouquinho só. Dá pra dar meio bola de água. Tá bom. Aqui tem balcão infinito, eu vou ficar pegando essa porra até não querer mais. Tchau. 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 Vem aqui! Vem! Ah, eu defendi! Vamos pegar mais lança lá, vamos lá! Só no Roblaze! Ah, só tem uma lança aqui porque eu vou ficar indo pegar os caras lá de mão limpa, né? Vamos lá! Vamos lá! Vai aparecer mais gente aqui não? Vamos lá! Com certeza! Vamos lá! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa, tem mais bagulho por aqui. Faltam mais três Vou pegar o quê? Comidinha Não vou comer agora não Está de boa por enquanto Já tinha coisa lá em cima para pegar, né? Espera aí Vamos Show Aqui é o que eu Minha lança explosiva Tem uma relíquia Cadê a lança? Cadê a lança? Cadê a lança? E pimba Show Qual que é o outro que está faltando que eu não estou vendo? Tem uma insígnia Tem uma insígnia que eu não lembro para onde estava Ali, lá em cima Consigo tacar ali? Vamos ver Vamos ver Tem que ser um pouquinho para cima Ok, acho que vai Ok, acho que vai Onde exatamente? Bem aqui, nessa direção Eu não estou vendo Será que é o outro que está faltando? Cai, não Cai, morri Acredito Acredito Que saco, hein? Que saco, hein? Que saco, hein? Que saco, hein? Deixa eu pegar uma lança explosiva Ah, mentira, aqui deu o respawn dos caras Corre Deu o respawn Corre Se você quiser Pincadeiros Pincadeiros Eles vão te arrasar Deu o respawn Ah 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 Mentira, velho Ui Merda Saco Estou pegando fogo, bicho Ah Estou defendendo Ah Estou defendendo Los Boba Mal dito jogo Tinha matado todo mundo aqui Droga Porra, eu tinha matado todo mundo aqui, viado Se fuderem, viu? Droga de merda Tinha comida aqui em algum lugar Caralho, pelo menos a gente não achar tempo o bagulho, galera Sacanagem ter spawnado gente aqui, né? O que tem aqui? O que tem aqui? Eu não tinha visto nada aqui, né? Vamos sumir a porta ali Não tinha vindo aqui, não tinha? Agora eu não sei onde está o último tanque Aqui tinha outro caminho que eu não fui Ah, mentira, tem mais gente aqui Ah, mentira, tem mais gente aqui Droga O que? Morde a burrui Ah, tem mais cara, velho Vai lá Ah, vai tomar no Cruz, velho Tá spawnando o cara não sei da onde Vai ganhar Merda, filha da puta Vem Não Não Ele está por aqui! Não! Pegue ele! Não! Pegue ele! Ficou ele! Mano, cadê o último tanque? Eu não sei onde é que está, gente! Será que é esse daqui? Não sei, eu vou tentar! Não é não! Galera, eu não faço ideia desse último tanque! Está na minha frente, eu não sei! Diz que está aqui! Não tem nada aqui! Será que é esse bagulho aqui em cima? Não! Será que é esse bagulho aqui em cima? Não! Será que é esse bagulho aqui em cima? Não! Não faço ideia! Não é! Diz que estou bem em cima! Diz que estou bem em cima! Não! 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 Galera, eu não faço ideia! Meu Deus do céu! Será que tem algum lugar lá para baixo? Eu vou descer e ver se tem alguma coisa! Não sei! Não sei! Não! Nuve aqui! Não! 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 Eu não vi nada Galera Eu não sei onde é que tá o bagulho Eu vou pesquisar aqui E eu volto com vocês no próximo vídeo que já vai dar uma hora de vídeo, beleza? Mas galera, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Beijo, tchau